Pode acessar o site agora, beloscar.com.br, além de conferir o estoque, tem outros diferenciais muito bacanas, exclusivos, você só encontra no site da Beloscar. E é claro, agora a gente tem boas oportunidades pra você, começando com um carro que é a paixão do brasileiro, o Gol e ainda Branco, que tá super na moda, hein, Rodrigo? Gordo na moda, né? Gol de eleição 5, 2011, esse, Júnior, tem direção hidráulica, tem vidro, tem trave, tem roda de viga leve, farol de neblina. Completinho, hein? Bem completinho esse carro. Baixíssima com a metragem, menos de 10 mil quilômetros. Novo, novo. Tô fazendo esse carro aqui, Júnior, por apenas 31 mil e 900 reais, Júnior. Ah, não, vou pra oportunidade, quem chegar primeiro leva duas opções espaçosas pra família, aqui ó, Zafira. Zafira, sete lugares, 2010, câmbio automático, airbag duplo, bem completo também, carro bem seguro pra família, que nem se falou. Tô fazendo esse carro aqui de 52 mil e 900, hoje eu vou fazer ele por apenas 49 mil e 900, Júnior. Show, mais uma opção Space Fox. Space Fox 2009, essa é uma Sportline 1.6, também completo, com roda de viga leve, a Sportline é o modelo mais top da Space Fox. Tô fazendo uma condição aqui ótima, né, por apenas 36 mil e 500 reais. E é claro, o cliente pode, inclusive, financiar 100% se ele quiser. Pode, do jeito que ele quiser. Traz teu seminovo pra ser avaliado aqui, Belos, cara, em dois endereços na Mário Torino, lá embaixo, pertinho do Parque Barigui. E aqui é o número 978. 978, o telefone aqui é 3342-6004. Tá faltando você, vem pra cá. Obrigado.